Tijolo ecológico é a bola da vez, meu amigo. Todo mundo tá produzindo suas casas com tijolo ecológico, porque é 100% correto e também tem uma ótima qualidade de vida a pessoa que mora numa casa de tijolo ecológico. E você, vai ficar aí parado, esperando passar essa oportunidade de investimento? Venha hoje mesmo conhecer as nossas prensas de tijolo ecológico AHM, essa máquina fenomenal aqui da Jafel Saara, que tá sendo a queridinha da galera que tá produzindo tijolo ecológico. Porque o tijolo ecológico, ele é feito de uma mistura de solo-cimento, é isso mesmo. Diferente das olarias, ele não precisa queima pra curar o seu tijolo. E com essa super prensa AHM aqui, você vai conseguir uma boa produção de tijolos por dia. Tudo isso porque ela conta com a compactação hidráulica, agilizando o processo de fabricação do seu tijolo ecológico. E tem mais, ó. Eu vou trazer ela aqui pra dar uma voltinha, só pra você ver, ó. Bora passear, ó. Essa máquina tem rodas, você consegue levar ela pra frente e pra trás, aí, minimizando o espaço necessário para a sua fábrica. É muita vantagem ter uma prensa dessa aí pra produzir o seu tijolo ecológico. Então não perde tempo, meu amigo. Faça como muitos estão fazendo aqui na Jafel Saara. Entra em contato com os números que estão aqui ao lado, tanto dos nossos representantes, como também do nosso diretor, o senhor Francisco Aguilar. Ele que tem 52 anos no mercado, produzindo maquinários pra blocos de concreto e tijolo ecológico. Ele que patenteou essa tecnologia do tijolo ecológico e de lá pra cá vem se evoluindo. E se você quiser levar uma máquina dessa aqui, eu tenho uma novidade pra você. 25% de desconto. É isso mesmo! 25% de desconto na aquisição de qualquer maquinário de solo e cimento aqui na Jafel Saara. Essa é a oportunidade perfeita pra você adquirir o seu maquinário de solo e cimento. Então não perde tempo. Essa maquininha aqui, combinada com o nosso triturador Jag, é fenomenal. Vai te dar um ótimo tijolo e uma boa produção. Não perde tempo, meu amigo. Acesse o site www.jafel.com.br e saiba mais sobre a tecnologia de solo e cimento, sobre a prensa H&M e todos os nossos maquinários pra solo e cimento. Gostou da ideia? Tô esperando por você, ó. Vem tomar um cafezinho com a gente, vem produzir um tijolo ecológico, vem conhecer a máquina de perto, vem como é fácil produzir um tijolo ecológico e bastante lucrativo. E tem mais, ó. Uma máquina dessa aqui já é um investimento baixo. E pra te ajudar a levar essa máquina aqui, além dos descontos do 25%, você conta com o nosso financiamento, onde você dá 20% no ato da encomenda, 20% no ato da retirada e o restante em até 4 anos. É isso mesmo. 48 meses pra você quitar o seu financiamento. Além dos métodos convencionais, como cartão BNDES ou PagSeguro. Não perde tempo, meu amigo. Vem conhecer a Jafel Saara no endereço que está aqui abaixo, ó. Rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5. Vila Moraes, Mogi das Cruzes. Vem tomar um cafezinho, vem produzir um tijolo ecológico com a gente e vem conhecer essa tecnologia fundamental. Não se esquece também de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e eu tô te esperando, hein? Vem comigo! Tchau!